Pronto, eu vou começar então, já estão 47 pessoas, o Reinaldo depois há de aparecer. Então começamos com o André. Antes de mais, quero agradecer e entretanto chegámos ao terceiro e derradeiro dia e as coisas estão a correr bem e terão tudo para continuar a correr bem e vamos dar desde já início a uma nova sessão e desde já agradeço aos oradores e a quem estiver a assistir. Portanto passo desde já a apresentar André Henriques, o André vem do Centro de Ecologia e Evolução em Alterações Ambientais da Universidade de Lisboa e vai, a sua apresentação será Impact of Agriculture, Expansion in the Neutral and Adaptive Genetic Variability of Wild Beasts. Força. Ok. Estão a ver, não estão? Sim. Está tudo. Está tudo. Então, primeiro de tudo queria começar por agradecer a vossa presença aqui hoje, espero que gostem da apresentação e agradecer também a oportunidade de poder apresentar os resultados que foram gerados na minha tese de mestrado. Portanto, a minha tese de mestrado intitulou-se estudar o impacto da expansão agrícola na variabilidade genética neutral e adaptativa de três espécies de abelhas silvestres e foi orientada pelo professor Otávio e pela professora Luísa. Portanto, como é sabido, os dois grandes motivos desta queda da biodiversidade que temos assistido hoje em dia são as alterações climáticas, já há muitos estudados e portanto não vou perder muito tempo com isso e essencialmente vou-me focar na utilização de zonas naturais ou seminaturais e consequente conversão para zonas de agricultura intensiva. E quando se fala em agricultura intensiva pensa-se sempre nos campos agrícolas, normalmente da América, de África, são extensas extensões, com um impacto muito negativo em qualquer espécie que tenta habitar esses mesmos locais. Neste trabalho nós focámos-nos naquilo que é o esquema de agricultura mais representativo da Europa e em Portugal, que são aquilo que se dominam por small-scale farming landscapes. E qual é que é a importância e a grande questão à volta destas small-scale é que, apesar de serem zonas de agricultura intensiva, apresentam características que não são visíveis noutros tipos de campos mais extensos, nomeadamente temos uma maior heterogeneidade de classes de land use e pensamos que isso possa influenciar positivamente a biodiversidade e, consequentemente, a resiliência das espécies, na medida em que temos uma maior cobertura vegetal, temos possivelmente plantas anuais e, portanto, uma maior variabilidade de alimento e, apesar de haver agricultura intensa, apesar de haver possivelmente urbanismo ao redor destes campos agrícolas, parece que os efeitos negativos destas duas variáveis estão atenuadas quando nestes esquemas mais heterogénios de agricultura. Dentro desta queda destacam-se os polinizadores, nomeadamente as abelhas, sendo que são considerados possivelmente um dos polinizadores mais importantes, são obrigatoriamente plavorívoros, portanto estão dependentes das plantas desde a fase larvar até a sua fase adulta, portanto vão ter uma taxa de visita por planta maior e, consequentemente, vão ser muito importantes na manutenção da qualidade e quantidade do alimento produzido globalmente. Infelizmente, também as abelhas se encontram em declínio, na Europa, e cerca de 57%, estes valores poderão ser diferentes atualmente, cerca de 57% das espécies nem sequer temos informação para avaliar o seu status net e, consequentemente, perceber se estão em declínio ou não. E, portanto, do ponto de vista evolutivo, só muito resumidamente estas espécies, quando sujeitas a este tipo de condições, podem ter duas respostas, ou seja, se só têm diversidade genética um background genético suficiente que lhes permite desenvolver uma resposta adaptativa, sendo que esta pode ser mais lenta ou mais rápida, por plasticidade fenotípica ou adaptação local, ou, no caso das alterações serem muito impactantes e, com possibilidade disso, migrarem. E, portanto, torna-se essencial perceber o que tipo de resposta que estas populações estão a ter e o tipo de impacto que estas variáveis ecológicas poderão ter na resiliência desta espécie. Posto isto, então, o nosso objetivo passava por perceber se, efetivamente, este tipo de agricultura poderia estar a moldar o processo adaptativo destas três espécies de abelhas silvestres, já vou dizer quais são, e, inicialmente, começámos por perceber se estes esquemas agrícolas eram suficientemente negativos ao ponto de estruturarem ou fragmentarem as nossas populações. E porquê? Porque isto, depois, ia ter influência na forma como nós íamos lidar com os resultados de detectar seleção e, consequentemente, podermos afirmar que as espécies estão a adaptar a este tipo de agricultura. Em termos de espécies estudadas, foram três espécies de abelhas silvestres, a andrena flavipas, o humus terrestres e a laseoglossum, malacurum, distribuídas por zonas agrícolas, aqui representadas a um triângulo, portanto, são as small-scale farming landscapes, e, consequentemente, temos zonas naturais próximas desta zona agrícola e, portanto, que ainda poderiam sentir este efeito agrícola, e zonas tipicamente naturais, parques naturais de Portugal, nomeadamente Serras, Malcata, São Mamé, Parque da Costa Vicentina, entre outros. E, portanto, em termos de indivíduos, foram coletados 252 indivíduos, distribuídos por estes números, por estes valores, nas diferentes espécies. Em termos de trabalho de laboratório, muito resumidamente, fizemos um procedimento clássico, portanto, capturámos as espécies, confirmámos que era uma espécie pretendida por DNA barcoding, e, por fim, extraímos o DNA e enviámos para sequenciação RADSEC. Em paralelo, apesar de termos ido ao campo e termos confirmado que, efetivamente, os nossos pontos seriam agrícolas ou naturais, nós fizemos toda uma análise da land use, e, portanto, através de uma PCA e de uma DAPC, conseguimos separar, efetivamente, os nossos pontos agrícolas dos naturais, e, portanto, o design experimental foi bem conseguido. Em termos da preparação dos fecheiros genéticos para as consequentes análises genéticas, foi também, novamente, uma abordagem default, uma abordagem clássica. Usámos um genoma de referência para alinhar e mapear as nossas referências e construir os nossos fecheiros genéticos, no caso do BOMBES. Infelizmente, no caso da Andarena e da Láser Glossom, não temos genoma de referência, e, como tal, foi feita uma análise de novo, que é sempre ligeiramente mais complicada. Overall, os resultados foram muito bons e tivemos uns fecheiros genéticos interessantes para iniciar, então, a nossa análise. Portanto, em termos de análise propriamente dita, fizemos, então, observámos a estrutura das populações e medimos alguns parâmetros genéticos como a diferenciação para o AES-FST, a tránsito observada e esperada e o coeficiente de embreeding. Em termos de análise de seleção, fizemos o bypass, um tipo de análise relativamente recente, portanto, fomos bastante restritivos neste aspecto, só aceitámos outliers acima de 1% e, por fim, a título de complemento, tentámos perceber, então, se estes outliers estariam a codificar para algum gene de relevo. Em termos de resultados, portanto, no que toca à estrutura das populações, podemos ver que não existe estrutura genética, portanto, neste caso, a agricultura não parece estar a fragmentar ou impedir o gene flow, pelo menos na nossa área de amostragem, no que toca a estas três espécies. Em termos genéticos, elas serem do ambiente agrícola ou natural é igual. e, portanto, isso é interessante porque, de certa forma, este tipo de agricultura heterogênea não parece fragmentar e condicionar o gene flow entre as populações. E, portanto, podemos, então, interpretar os resultados mais à frente como sendo ou não adaptação. Em termos de status genéticos, podemos observar que as populações se encontram estáveis, os valores estão dentro daquilo que era esperado segundo a bibliografia, de referir que não existe diferenciação, os valores são todos inincoligenciáveis, maioritariamente negativos, não existe diferenciação entre os nossos classes, portanto, agrícolas e naturais, nem entre localidades, portanto, um tipo de abordagem mais firme. De destacar que as andrenas apresentam um coeficiente de embridinho maior, também por serem, possivelmente, solitárias e terem estas características mais gregárias, que vai influenciar também a heteroseptia observada e esperada e, por isso mesmo, possivelmente por isso, é que têm valores mais baixos. Em termos de análise de seleção, portanto, nós, como eu tinha dito, fizemos duas corridas independentes, em que eu juntei os meus sítios agrícolas contra os meus naturais, independentemente de serem pertos ou não, e depois separei-os e corri novamente, mas com os naturais perto e os naturais mais afastados. Aceitámos apenas os hotlines de interseção, como expliquei, por ser uma análise relativamente recente e, portanto, queríamos ser o mais restritivos possíveis e um passo seguinte será, então, usar a união em vez de só da interseção. O que é que é interessante aqui? É interessante que, do ponto de vista da adaptação, podemos afirmar que, efetivamente, as populações se encontram a adaptar ao ambiente agrícola. Porquê? Porque eu testei de onde deveria a significância do outlier e podemos reparar que as small scale farming são sempre significativamente diferentes ou com os dois cítulos agrícolas ou apenas com um deles. Não se verifica nenhum outlier significativo entre os pontos naturais, o que nos leva a atender para a hipótese de que, efetivamente, as populações se encontram a adaptar a este ambiente agrícola. Do ponto de vista do BLAST, só em termos de uma abordagem preliminar, conseguimos identificar e anotar cerca de 50 outliers das três espécies. Curiosamente, alguns deles já tinham sido descritos para bombos e para abelha do mel e, portanto, dá-nos alguma robustez e, portanto, dá a entender que este tipo de género já se encontram estudado e, portanto, tem alguma função biológica verdadeira, portanto, não é aqui um artefacto. E a maioria deles encontram-se relacionados com o desenvolvimento neuronal e diferenciação, defesas a fungos e patogénios porque, lá está neste tipo de ambiente, eles são facilmente contaminados e também algumas cascatas genéticas que vão regular o metabolismo e o transporte de proteínas. Como conclusões, portanto, queria deixar que, efetivamente, parece que estas populações estão a adaptar a este tipo de ambiente agrícola. Apesar das limitações, ainda conseguimos anotar 50 outliers, o que é, na nossa opinião, um bom número, visto que não termos genoma de referência para duas espécies. E, por fim, deixar aqui uma curiosidade e uma atenção nossa, que é, este tipo de agricultura heterogénea, por possuir esta rede de classes diferentes, parece, efetivamente, atenuar os impactos negativos, aumentar a resiliência das espécies e promover estes fenómenos de adaptação de forma natural. Agradecer também a toda a equipa, agradecer a vossa presença aqui hoje, espero que tenham gostado e obrigado. Muito bem, o tempo foi cumprido certinho. Não sei se há perguntas, podem colocar as vossas perguntas. Olhando aqui para o Q&A, ainda não temos perguntas. Se os oradores, se os grandes oradores tiverem qualquer intervenção e a pergunta queiram fazer, forças estejam à vontade. Andréia, eu queria perguntar se o estudo, não estão a pensar estender este estudo a mais na zona centro, certo? Sim, nós, para este tipo de estudo, nós fizemos perceber qual era o impacto desta rede heterogénea. Portanto, a zona oeste é a que tem essas características e, portanto, mais facilmente seria feito o estudo. Nós, na altura de construir o design experimental, pensámos também no Norte, sim, mas por uma questão de prática, pronto, ser uma zona mais esperta e, portanto, ser uma zona também já do nosso interesse, do nosso grupo, uma zona que já tinha sido estudado por nós há algum tempo, decidimos investir mais nesta zona, mas o Norte também foi uma das opções, Santarém, por causa da cultura do tomate também, portanto, andámos a escolher quais seriam as... Ok, muito bem, achei muito interessante. Obrigado. Obrigado. Não sei, deixa-me ver... Ah, pode ser que tenhamos aqui uma pergunta, deixa-me ver... Estão a chegar agora. O que dizer, então, para que não se negligenciem os ambientes naturais? Para não se negligenciar os ambientes naturais? Não se negligenciar os ambientes naturais. Ok, pronto. Eu neste trabalho, portanto, a minha visão foi mais para o ambiente agrícola e o facto de não se negligenciar os ambientes naturais, eu acho que vou responder assim de maneira, eu acho que com este trabalho, portanto, mais na prática de ir ao campo e na olhada das amostras, é visível que, efetivamente, as zonas que têm agricultura intensiva e com o intensivo de utilização de pesticidas e tudo o que está à volta dessa questão, efetivamente, as zonas que tinham mais zonas naturais à volta, portanto, e com zonas naturais não tem que ser extensões enormes, basta uma pequena patch de plantas anuais em que vão dar mais alimento e vão dar mais locais para a nidificação. Isso é suficiente para aumentar relativamente à abundância das espécies nesses locais e para elas se manterem. Portanto, a questão é, não é preciso muito, nem é preciso alterar muito a agricultura para que se possa ir atenuando ao longo das gerações os impactos negativos que esta agricultura ia ter sozinha. Não sei se percebi bem a pergunta, mas não, pronto, acho que não se deve negligenciar, mas também, pronto, acho que dá para perceber que o meio termo é suficiente. Muito livre, não é? Ok. Silvia Castro diz-nos, muito interessante, obrigada, achas que se observariam os mesmos padrões em insetos de menores dimensões e com distâncias de boas mais reduzidas que as espécies usadas? Pronto, as espécies que eu utilizei, por exemplo, a Laseoglossum também é uma espécie muito, muito pequena. Em comparação com as outras duas é mesmo muito pequena, portanto, também tem, vai ter associado a si também maiores dificuldades de dispersão. Mas eu penso que, na minha opinião, eu penso que sim, que o padrão geral seria o mesmo que observei aqui, portanto, o overall, este tipo de agricultura não parece ser uma barreira à dispersão das espécies, porque efetivamente dentro destes campos elas vão conseguir encontrar sítios de nidificação e, portanto, não terão que se deslocar assim tanto, nem será a barreira para terem que se deslocar. Nuno, colocamos mais uma questão? Já agora. Ok, então. Mais um, porém. A Catarina Spínola diz-nos, parabéns pela apresentação, não sei se foi algo que ouvi, mas como era caracterizada a paisagem... Peraí que agora perdiu aqui o ponto. Vou começar, parabéns pela apresentação, não sei se foi algo que ouvi, mas como era caracterizada a paisagem de estudo ao nível de culturas? Ok. Portanto, nós não... Nós tentámos caracterizar a Zona Oeste, portanto, não nos focámos em nenhuma cultura, tentámos ter uma representação geral da Zona Oeste e, portanto, temos desde vinhas, pomares de pera, portanto, a maçã de alcovaça, não especializámos no tipo de cultura. O nosso foco foi mais do ponto de vista da land use, portanto, toda uma classificação dos nossos pontos, eles teriam que ter, efetivamente, uma porcentagem acima de 60, 70% de campos agrícolas. Não necessariamente um tipo de cultura específico, simplesmente, overall, a porcentagem de agricultura daquele local teria que ser significativa ao ponto de podermos considerar o local agrícola e não natural. Portanto, nós não nos focámos numa cultura, focámos numa área de diferentes culturas. Porque depois o efeito vai ser muito idêntico, independentemente da cultura, porque as práticas naquela zona são todas muito iguais. Ok. Ainda tínhamos mais perguntas, mas acho que vão ter que fazer as perguntas ao André por chat, peço desculpa, porque o tempo urge e temos que passar para o próximo orador, não é, Nuno? Sim, as perguntas demoraram a sair, depois começaram, acabaram por ser muitas. André, agradeço. Obrigado. Passamos desde já ao Rafael Gutiérrez López. Bem-vindo de novo, espero que os problemas tenham sido ultrapassados. O Rafael vem do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto e da Universidade das Ilhas Baleares, no Departamento de Biologia de Espanha. Vai nos apresentar Diversity, Abundance and Feeding Preferences of Colicoids from São Tomé Island along a gradient of deforestation. Força, quando quiser. Esta vez se funciona, verdade? Está ótimo. Está bem, não? Podéis verlo bem. Vês bem a minha pantalla? Sim, está ótimo. Está perfeito. Me escucháis bem, não? Sem problema, não? Sim. Vale, pois vou apresentar a minha sala titulada Diversidade, Abundância e Comportamento e Alimentação de Colicoids da Isla de São Tomé ao longo de um gradiente de florestación. Como sabemos, as islas são um sistema totalmente natural, um laboratorio natural, debido às suas características. Características como é que são isoladas, são pequenas, com poucas áreas de extensão. Isso permite que não tenha uma grande diversidade de espécies e, portanto, não podamos encontrar altos niveis de endemismo. Em concreto, este trabalho se realizou no Golfo de Nova Guinea, em concreto, na isla de São Tomé. E é que esta isla se caracteriza porque, nos últimos anos, os parques naturais estão sendo altamente deforestados para o cultivo ou monocultivo de aceite de palma e isso está provocando grandes impactos da deforestación em todo o que é a biodiversidade. Em concreto, nós vamos centrar em como os usos no cambio do suelo e, em concreto, o monocultivo de aceite de palma está afectando a comunidade de vectores, em concreto, a colicoides e mosquitos, em cuanto a diversidade e abundância. Ver como estes cambios no uso do suelo também podem afetar ao comportamento e alimentação de estes vectores e, portanto, como consecuencia, a comunidade de parásitos que estes vectores são capazes de transmitir. Já previamente, outros estudios realizados em São Tomé, este vez, em aves, descubrieron que aves que habitaban nos bosques presentaban uma maior prevalência de parásitos leucocetosson, um parásito que é transmitido, parásito sanguíneo que é transmitido por simulitos, por moscas negras, mientras que aves que se encontraban habitando nas plantaciones presentaban uma maior prevalência de plasmodium, que é transmitido por mosquitos. Por tanto, se pensaba que estas diferencias en las prevalencias de parásitos sanguíneos nas aves podían estar determinadas um pouco por a abundância e diversidade de vectores que se podían encontrar no bosque e nas plantaciones, existindo diferencias nas comunidades de estes vectores, segundo o hábitat onde nos encontremos. Por isso, o que quisimos fazer posteriormente, uma vez realizado este estudiomave, é realizar um mostreo de vectores nos três habitats onde encontramos diferenças, em concreto, no bosque interpretados com círculos verdes, em meio da plantación ou monoplatación de aceite de palma, em naranja, e depois também usamos ou mostreamos em o que venia sendo o polvado dos trabalhadores da grande extensão da finca de aceite de palma, que seria em roxo. Em concreto, pusimos por cada ponto de mostreo quatro trampas CDC com luz incandescente e o mostreo foi durante três noites consecutivas. Mediante das trampas CDC, cada noite recolectávamos as trampas e identificávamos cada um dos diferentes lugares, bosques, plantación e poblado, e identificávamos os insectos vectores que capturábamos com as trampas, mosquitos e culicoides principalmente. Nos quedamos con aquellos culicoides que presentaban estado de alimentación, los clasificamos según el estado de alimentación que tenían tanto los culicoides como los mosquitos, identificábamos la abundancia y diversidad de las diferentes especies. Además, también se hicieron muestreos en breeding sites de los diferentes insectos vectores, como por ejemplo mosquitos. En concreto, en esta charla me centro solamente en lo que van a ser los culicoides, dado que se permite la identificación mediante el patrón del ala, son hematófagos y, como he comentado, son transmisores de parásitos sanguíneos a las aves, como en el caso de los géneros amoproteos. En concreto, la diversidad que encontramos de culicoides satomé fueron de nueve especies diferentes de culicoides, como podemos ver en esta diapositiva, con su patrón de ala, y lo que observamos es que la abundancia de estas especies de culicoides difería en cuanto a las especies y el hábitat. Había especies como culicoides citronius y culicoides negripenis, que los encontramos con alta abundancia en bosques y plantación, mientras que estas especies apenas eran comunes en la zona de poblado. Sin embargo, otras especies, como culicoides quinqueliniatus o clameri, eran abundantes en el poblado y totalmente inexistentes en bosques y plantación. La única especie que sí encontrábamos en todos los hábitats era culicoides hortensis, y fue la especie que encontramos, de hecho, con mayor frecuencia o con mayor abundancia en cada uno de los hábitats. Cuando estudiamos el comportamiento de alimentación de estas especies de culicoides, lo que observábamos es que aquellas especies que encontrábamos principalmente en los bosques, eran las que encontrábamos con mayor número de culicoides alimentados en las especies que se encontraban en las zonas de bosques, y que conforme en plantación encontrábamos muy pocos culicoides alimentados, y en lo que es el poblado sí encontrábamos culicoides alimentados, pero eran aquellos culicoides que era imposible de encontrar en bosque y plantación. Cuando analizamos el contenido de la sangre de estos culicoides, y observamos sobre qué animales se habían alimentado, lo que observamos es que aquellas especies que vivían en el bosque principalmente, y que no encontrábamos en los poblados, se alimentaban principalmente de aves. Hortensis, que lo podíamos encontrar en todos los hábitats, sí presentaba un comportamiento de alimentación más oportunista, mientras que las especies que encontrábamos en el poblado no se alimentaban de aves, y principalmente se alimentaban de mamíferos como cerdo, cabra y humanos. Por lo tanto, las conclusiones a las que podíamos llegar con este estudio es, que en Saotome hemos descubierto en la zona de muestreo nueve diferentes especies de culicoides, que la distribución de las especies de culicoides fue diferente dependiendo del hábitat, no encontrando todas las especies en todos los hábitats, sino que había especies que se encontraban en unos hábitats y otras, mientras que en otros hábitats no se encontraban. El comportamiento de alimentación de los culicoides difirió encontrando especies con claro carácter ornitofílico, otras especies con claro carácter mamofílico y otras especies oportunistas, y que la distribución de los culicoides probablemente puede estar determinada por el comportamiento de alimentación de estos y por la habilidad de sus hospedadores. Agradecer a la FST la financiación para poder realizar este proyecto, y al CBIO y Laboratorio de Envío para poder usar las instalaciones para llevar a cabo toda esta investigación, y por supuesto a todo el personal del poblado del aceite de palma, Saotome, que nos permitió y nos ayudó, por supuesto, a realizar todo el muestreo en la área. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Y, al menos, en cuanto no hay preguntas en la llave de preguntas, yo tal vez comience... Esta diversidad de culicoides y la diferencia entre lo que hay cerca de las poblaciones, ¿tiene alguna influencia después en la cuestión de los zoonosos y en la transmisión de las enfermedades? ¿Puedo volver a repetir? Si esta diferencia de diversidad y de ocurrencia de los diferentes culicoides en la población o en los bosques, ¿se después también tiene influencia en la transmisión de las enfermedades? ¿Hay las enfermedades específicas? Bueno, sí, en ese sentido, claro. Dado que vamos a encontrar culicoides que se alimentan principalmente de pájaros en las zonas de bosque y no en las zonas de poblado, lo que va a provocar es que haya una mayor prevalencia aproximadamente en las aves de aquellos parásitos transmitidos por culicoides en bosque en comparación con el poblado. En los poblados no vamos a encontrar tantas aves, esperaríamos no encontrar tantas aves infectadas con amoprotios, que es el parásito que transmite el culicoide. Ok, obrigado. María, tenemos que ir por preguntas. Sim, do Josué Martínez, diznos, felicidades Rafael, muy interesante el trabajo. Has identificado diferencias en los hospedadores de Hortensis entre hábitats? Sí, efectivamente, encontrábamos diferencias a nivel de especie, mientras que en la zona de bosque lo que encontrábamos con Hortensis se alimentaba principalmente de ratas, también algún humano, luego cuando lo pasaban, cuando mirábamos la identificación de las alimentaciones de esta misma especie en el poblado, aparecía con bastante más frecuencia humano y cerdo. Ok, Inés Matos diznos, could it be that the change in the landscape as a result of the palm oil monoculture could decrease the presence of some of the disease carrying vector. Yeah, well, the result looks like that maybe there is a decrease of the presence of these different diseases. It's true that we didn't find high abundance of insect vector in the monoculture or palm oil, but I think that maybe we are not finding or we are not looking for the good parasite. maybe we will find other kind of diseases probably we find an increase of diseases, but unless the diseases transmit by colicoides probably will be a decrease of this kind of disease because it was difficult to find colicoides in the middle of the world one culture. não, não vejo mais alguma pergunta que eu não esteja a ver não se calhar seguimos obrigado Rafael pela interessante apresentação e passamos para o Reinaldo bem-vindo Reinaldo que entretanto há bocado acabou por chegar, está aí Reinaldo já está ligado opa, estou sim deixa eu tentar compartilhar aqui a minha tela fazer um compasso espera, ver se o Reinaldo nos ouve e se liga oi, estou me ouvindo o Reinaldo, estás a ouvir? ok ele teve problemas na entrada vamos passar à frente e depois vamos com o Reinaldo se ele entretanto chegar o problema é que nós estamos a ouvir não, nós estamos a ouvir mas acho que ele não está já está está com o microfone está com o microfone está com o microfone está ué já estou liga por favor já cá está agora me ouvem estamos perfeitamente está me ouvindo? sim, sim, sim ok, beleza só me diz se a minha tela apareceu aí completa? sim, ok então deixe-me só apresentá-lo e pode desde logo começar Reinaldo Cajaiva do Laboratório de Ecologia e Conservação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Maranhão do Brasil e do Laboratório de Ecologia Aplicada do Centro de Investigação de Tecnologias Agroambientais e Biológicas da Universidade de Trás-Montes e Alto Toro e que nos vai fazer uma comunicação sobre a diversidade taxonómica e funcional das formigas em diferentes usos do solo da Amazónia contribuindo para a sua utilização como indicadores de perturbação antropogénica por favor, Patinser Obrigado, Nuno boa tarde a todos aí em Portugal bom dia para quem acompanha aqui no Brasil estamos aqui na véspera do almoço então vamos lá eu vou apresentar um trabalho sobre a diversidade taxonômica e funcional das formigas realizada aqui na Amazônia brasileira então antes disso eu gostaria de apresentar uma breve justificativa do porquê é importante a realização desses estudos então não só na Amazônia mas em todo o Brasil de uma forma geral os ecossistemas naturais estão passando por intensas modificações eu trouxe aqui alguns exemplos da Amazônia desmatamento, extração madeireira no caso do desmatamento, extração madeireira na maioria das vezes de forma ilegal criação de queimadas de florestas primárias criação de binos desmatamento em terras indígenas ou unidade de conservação como é o exemplo dessa figura aqui e tudo isso atrelado à questão de estradas vicinais, ramais ou seja, quanto mais ramais tem quanto mais estradas maior o desmatamento próximo dessas áreas e atrelado a isso tem a questão de extração de minério extração de ouro de forma irregular construção de barragens, etc então todos esses efeitos de alguma forma ele vai influenciar na biodiversidade aqui da região e nesse caso nós estamos tentando utilizar as formigas para medir essas pressões esses impactos ainda mais que aqui na Amazônia devido a sua dificuldade de acesso as limitações de logística carência de estudos as pesquisas que se tem na verdade as poucas pesquisas que são realizadas elas são maioritariamente próximas das capitais ou seja, dos grandes polos onde tem as grandes universidades em regiões mais afastadas esses estudos são carentes além disso e esse trabalho que nós fizemos foi justamente para tentar amostrar essas áreas pouco estudadas como nós também estamos estudando a diversidade funcional apenas 2% de todos os estudos de formigas realizados aqui na Amazônia nos últimos 40 anos eles abordam a diversidade funcional os demais estudos levam em consideração a questão de levantamento faunístico descrição de novas espécies mas a diversidade taxonômica ou seja, a função que as espécies desenvolvem no ecossistema ainda é muito carente então esse nosso trabalho ele foi realizado em 129 áreas variando desde floresta primária ou seja, vegetação intocada que não foi, enfim com pouca ou nenhuma presença humana florestas secundárias com idade de 5 até 60 anos de regeneração e plantações, por exemplo, de cacau que é uma coisa que a gente é uma monocultura muito intensa aqui na região além de cultura de ciclo curtos então isso, no total, deu 129 áreas amostradas então essa região verde aqui é a Amazônia que dá vários portugals aqui dentro e esses estados que estão sinalizados aqui com as setinhas é onde foi realizada a pesquisa ou seja, um trabalho de logística muito complicado de difícil acesso às vezes a gente tem que andar em regiões que é quase que imprapegável que só circula carro esse carro de tração 4x4 barco, enfim é meio complicado então assim como nós realizamos estudo muito grande e aí nós temos o outro problema de logística que é a disponibilidade taxonomista ou seja, de pessoas que vão identificar essas espécies aí veio a questão da pandemia também e parte desse processo de identificação foi suspenso estamos retomando agora nos últimos meses então os resultados que eu vou apresentar aqui ele é uma fração que corresponde aproximadamente 1% de tudo aquilo de todas as áreas que nós amostramos que também é uma região da Amazônia de difícil acesso enfim não se tem estudo para formigas na verdade não se tem estudo para nada aqui nessa área tá então os resultados são ainda preliminares estamos trabalhando na taxonomia na identificação catalogação de muitas espécies por exemplo taxonomistas que trabalham com formigas eles não são às vezes especialistas de formigas que ocorrem aqui na Amazônia e temos que recorrer à questão genética enfim então os resultados aqui são preliminares mas a princípio nós conseguimos coletar um total de 131 espécies tá daquelas das 129 áreas que nós amostramos né eu estou apresentando o resultado de 10 áreas 131 espécies até agora 5 novas 5 espécies são novas então ainda tem muita coisa ainda para ser registrado então estima-se que pelo menos mais 10, 15 ou 20 novas espécies serão catalogadas no final de todo esse projeto então 131 espécies 31 gêneros 8 subfamílias e uma abundância de mais de 9 mil indivíduos então quando nós comparamos a riqueza e abundância e aqui já a diversidade taxonômica entre essas diferentes áreas nós verificamos que as áreas que são impactadas ou aquelas que tem o maior nível de impacto por exemplo como áreas de pastagem ou áreas de agricultura ou áreas de florestas secundárias no estágio inicial de regeneração essas áreas elas perdem muitas espécies ou seja e aí vem a importância das florestas secundárias porque veja se as florestas primárias estão sendo degradadas sendo desmatadas e para algum tipo de cultura e logo à frente alguns anos depois essas áreas são abandonadas então essas florestas secundárias elas podem servir de reservatório para as espécies então aqui eu esquematizei eu tentei rabiscar uns desenhos aqui para ficar mais fácil para a gente para me demonstrar então se nós vermos aqui a medida que as florestas secundárias vão ficando mais velhas o número de espécies vai aumentando esse triângulo aqui é uma floresta primária ou seja uma floresta secundária de 60 anos ela é bem parecida bem próximo de uma floresta primária em termos de riqueza de espécies e esse fator nós também observamos nas outras características funcionais das espécies então aqui não só a riqueza de espécie é maior nas florestas primárias como a composição das espécies também são diferenciadas então veja eu tenho espécies que são exclusivas ou quase que exclusivas ou unicamente das florestas primárias e há uma pequena sobreposição com as outras áreas então se nós analisarmos nessa parte desse lado direito aqui tem uma sobreposição de espécies que estão presentes nos ambientes degradados desse lado direito aqui nós já temos espécies que são mais especialistas ou seja que elas são quase que únicas das florestas primárias então isso mostra que à medida que o desmatamento as intensificações agrícolas as atividades antrópicas vai aumentando aqui na Amazônia muitas espécies estão sendo perdidas e vão ser perdidas e vão ser extintas ao longo dos anos né aqui é quando nós avaliamos por exemplo os traços funcionais das espécies por exemplo especificidade de o sistema então quando nós comparamos todas as espécies nós observamos que as espécies que são especialistas florestais elas têm uma abundância foi perdão abundância né bem reduzida dois minutos para consultar as espécies ok 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 sim estou colocando aqui então então essas essas espécies elas estão sendo perdidas essas funções ecossistêmicas e a mesma coisa com os grupos funcionais em termos de alimentação quanto mais for especialista aquela espécie tá ela não vai aparecer em ambientes degradados tá então quais são as nossas conclusões as florestas primárias elas são de fato insubstituídas para a manutenção da biodiversidade entretanto as florestas secundárias elas conseguem de alguma forma segurar essa espécie manter essas biodiversidades tá então isso mostra o quão importante são essas espécies nativas né de formigas para a prestação de serviços ecossistêmicos como predação dispersão de semente polinizadores na peia alimentar tá então muito obrigado a todos que compartilharam infelizmente eu tive que cortar muitos slides devido ao tempo eu acho que eu consegui dentro dos 10 minutos dentro do meu programa parece que deu aqui 10 minutos muito bem muito bem realmente 10 minutos é muito pouco para falarmos de temas tão interessantes eu considero que esta sessão está a ser bastante interessante e muito bem comunicada por vocês oradores e é um prazer também termos um representante do Brasil parabéns pela investigação e agora queria saber se há perguntas vamos esperar aqui um bocadinho no que ano ainda não temos perguntas se algum dos oradores tiver perguntas pode colocar já agora eu entretanto caiu mas eu aproveito que faço já a minha também Reinaldo obrigado pela comunicação a questão da biodiversidade do pouco conhecimento tenho de formigas mas que são mais ou menos resilientes em questões de alterações considera que as formigas serão mais ou menos impactadas do que outras espécies por exemplo até que ponto é que as formigas conseguem ser mais resilientes neste tipo de alterações e que conseguem depois repovoar estas zonas das florejas secundárias muito mais rapidamente do que outras espécies sim sim de fato nós temos outros trabalhos aqui que levam em consideração também as populações de aranhas e besouros e as formigas de fato são mais resilientes em termos de suportar impactos elas conseguem recolonizar mais rapidamente os ambientes degradados entretanto tem algumas espécies que elas não conseguem recolonizar uma área logo após o abandono por exemplo aquelas espécies que tem um comportamento mais especializado por exemplo aquelas que se alimentam de fungos por exemplo aquelas que dependem de flores para ir lá predar os seus animais ou enfim pegar alguns grãos que estão ali então essas as formigas de uma maneira geral por mais que elas sejam mais resilientes do que as outras espécies que nós estamos avaliando besouros e aranhas por exemplo enfim grupos também grandes como morcegos mas algumas espécies de fato elas não conseguem recolonizar uma área mesmo após 20 anos do abandono então se você tem uma floresta desmatou cultivou a agricultura 20 anos depois algumas espécies não conseguem recolonizar mas de fato elas tem uma capacidade de repovoamento muito maior claro que algumas espécies tem uma abundância muito maior mas de uma maneira geral quando engloba todas as espécies elas também sentem essas pressões antrópicas temos aqui uma questão do Paulo Sousa penso que até já pode estar um bocadinho respondida mas eu digo assim Reinaldo muito obrigado pela sua apresentação porque usar as formigas para perceber os impactos da desflorestação bom as formigas elas têm uma importância muito grande nos estudos ecológicos então além dos serviços que elas prestam para a natureza como decomposição na teia alimentar na polinização enfim como predadoras decompositoras elas são espécies sensíveis né e também são fáceis de amostrar por exemplo nós estudamos aqui formigas coletadas com armadilhas pitiful fizemos buraquinho colocamos a armadilha lá depois em 3, 4 dias retornamos lá para recolher aquele material tá então é por isso que nós utilizamos como enfim ela é um grupo muito importante como indicadores de perturbação ambiental né ok sendo assim o Reinaldo acabou de responder à pergunta do Pedro Duarte que disse posso ter me distraído mas como é que vocês fizeram a amostragem que acabou de disputar isso foi pitiful pitiful ok pronto muito obrigado Reinaldo beleza eu que agradeço obrigado passamos então ao próximo orador Helena Romo olá viva então a Helena Romo é do departamento de biologia da Universidade Autónoma de Madrid e a comunicação tem por tema poderia o cambio climático afetar as mariposas ibéricas de montanha do género Erebia Lepidoptera Papilionóide força muitas boas tardes boa tarde vou expondo brevemente o estudio realizado sobre se o cambio climático poderia afetar as mariposas ibéricas de montanha do género Erebia o cambio climático é algo que últimamente está em boca de todos pero como poderíamos definirlo é a variación global do clima da Terra que se deve principalmente a causas naturales e a la acción do hombre a temperatura precipitaciones e outros parámetros biológicos Unha gran cantidad de investigaciones recientes han estudiado diferentes repostas biológicas ao cambio climático incluyendo desajustes en la fenología ou cambios en abundancia ou distribución de diferentes estes Estos cambios están afectando especialmente aquellas especies ectotermas e sensibles a la variación de temperatura como son as mariposas con lo que unha buena base de partida para estudiar os cambios de la distribución son este género Por outro lado por outro lado si bien é certo en épocas pasadas as montañas sirvían de refugio para diversas especies de mariposas durante periodos de cambio climático pero se espera que con o aumento de temperatura que se pronostica para as próximas décadas as especies destas zonas montañosas vean disminuidas drásticamente o número de áreas favorables para a súa distribución Por iso hemos elegido un género de mariposas diurnas que se distribuye por as zonas montañosas da península ibérica que é o género heredia Presenta 19 especies na península ibérica que muestran muestran un color marrón oscuro casi negro en algunas especies y se encuentran en una altitud media de entre 1.100 y 2.500 metros sobre el nivel de mariposa Ante la imposibilidad de muestrar todo el territorio para comprobar cómo está afectando el cambio climático a estas especies se realizaron modelos de distribución empleando diferentes técnicas estadísticas para predecir la distribución de áreas climáticamente favorables para estas especies se partió de una base de datos actualizada de la distribución de estas especies en celdas de 10x10 kilómetros en el sistema MGRS Military Grid Reference System con un total de 12.228 registros de las 19 especies del género heredero además en el marco de un proyecto de un año de duración que se concedió al equipo de investigación pudimos realizar un muestreo previo de una selección de especies para obtener unos datos más precisos a una escala de 1 por 1 kilómetro para realizar los modelos elegimos especies de las que teníamos menos datos para tener al menos 10 cuadrículas por especie para hacer los modelos y prospectamos principalmente zonas en las proximidades del lugar de residencia de los investigadores y algunas zonas de los Pirineos debido a limitaciones presupuestarias de este modo contamos con 2.452 datos para esta escala de 615 cuadrículas diferentes para construir los modelos de distribución potencial se utilizaron las 19 variables bioclimáticas disponibles en la base de datos WorldClim que son las que están aquí expuestas y para evitar la multicolinearidad con el programa estadístico R se realizó un análisis de correlación de Pearson por pares de las 19 variables biopium cuando el valor del coeficiente de correlación fue mayor de 0.7 se excluyeron las variables correlacionadas seleccionando únicamente las más relevantes desde el punto de vista biológico tras este análisis pues las variables seleccionadas para calibrar los modelos fueron estas sí la proyección futura de estas variables para los años 2050 y 2070 también se ha descargado de la misma página web y con las mismas resoluciones como modelos climáticos globales se seleccionó ADGEM2 y MPI y se usaron dos trayectorias de concentración representativa lo que se llaman RCPs una intermedia que sería la 4.5 y otra más drástica la 8.5 en la que se prevé una subida de la temperatura de 3.7 grados para el periodo de años 2081-2015 los modelos los realizamos con el programa R y el paquete estadístico Biomod a partir de la base de datos de presencias y de las variables climáticas elegidas y para cada especie se realizaron tres técnicas estadísticas diferentes Gradient Boosting Machine Radon Forest y los modelos lineales generales se realizaron diez réplicas para cada técnica y se usaron el 80% de los datos para la calibración y el 20% para restante para la validación con AUCE con el área bajo la curva las diferentes técnicas se combinaron en un modelo consenso utilizando la media de las réplicas que tuvieron un valor de AUCE mayor de 0.8 y de esta manera pues obtuvimos unos modelos más fiables y robustos y después se proyectaron a los años 2050 y 2070 para cada modelo y escenario clima en los modelos resultantes a 10x10 km vimos que todas las especies del género heredia disminuyen en cantidad de áreas de distribución favorables en el escenario 8.5 en el año 2070 que sería el más drástico para 16 especies de las 19 desaparecen totalmente áreas climáticamente favorables para su supervivencia incluso en el modelo MPI que normalmente pues se presentó siempre unas menores reducciones en las predicciones en el escenario más drástico presenta 12 especies en las que desaparecen total todas las áreas climáticamente favorables si vemos algunos ejemplos en concreto por ejemplo Erebia Gorgone en el mapa podemos ver los puntos de distribución conocida que están representados por círculos negros sobre el mapa de distribución potencial de áreas favorables en el presente entonces vemos que la distribución potencial se asemeja mucho a la distribución conocida de la especie sin embargo cuando proyectamos a futuro vemos el gran declive en áreas favorables que va a sufrir esta especie no quedando ningún área climáticamente favorable para la especie en ningún escenario otras especies en el escenario más drástico disminuyen el número de áreas climáticamente favorables pero aún mantienen otras de su distribución actual normalmente estas otras áreas suelen estar cerca en la zona de los piñinos estas áreas climáticamente favorables como por ejemplo ocurre en el caso de Erebia Trial como vemos su distribución actual conocida es bastante más amplia situándose por todas las cadenas montañosas de la mitad setentrional de la península sin embargo en el escenario más drástico prácticamente solo quedan áreas climáticamente favorables en la zona de los piñinos por último dos especies presentan un aumento en el número de áreas climáticamente favorables algunas incluso fuera de su área de distribución conocida vamos a ver el caso de Erebia de España este es el área de distribución conocida y aparecen zonas climáticamente favorables en el sistema central incluso en el escenario más drástico a uno por un kilómetro las disminuciones en el número de áreas favorables son más drásticas en el escenario 8.5 del año 2070 para 14 especies desaparecen totalmente todas las áreas climáticas favorables para su supervivencia y las cinco restantes para las cinco restantes quedan pocas áreas favorables superando el número de 15 solo una de ellas en el caso de Erebia Gorgone que vimos anteriormente vemos que aún desapareciendo las áreas más favorables para la especie en el escenario más drástico en escenarios más moderados del modelo MPI todavía queda algún área climáticamente favorable para la especie en la zona de los pílmeros si comparamos por ejemplo en Erebia Triaria las dos escalas se puede ver una mayor disminución de áreas favorables a la escala más fina y por último una especie aumenta levemente la cantidad de cuadrículas climáticamente favorables en los alrededores de la distribución potencial de la especie a pesar a pesar de que aquí se pueden ver algunas áreas en este escenario más drástico ninguna supera el umbral de corte para el que se considera que un área es idónea para la especie pero sí que podemos en el modelo MPI un aumento ligero en el número de áreas favorables pero esta vez en los alrededores de la distribución de la especie a diferencia de lo que pasaba en la escala de 10 como conclusiones entonces podemos decir que el cambio climático parece estar afectando negativamente a las especies de montaña que las 19 especies del género heredia van a sufrir una disminución en las áreas climáticamente favorables para su supervivencia en el futuro y solamente una predice nuevas áreas a 10 por 10 que difícilmente va a poder alcanzar los modelos a escala más fina van a mostrar unas disminuciones más drásticas pero también más precisas en el número de áreas favorables y también vemos entre los dos modelos elegidos que el modelo MPI no predice reducciones tan drásticas en el número de áreas favorables como el modelo ACEM entonces deberían priorizarse pues medidas de conservación para las especies en las que en un futuro no van a tener áreas favorables para su supervivencia y eso es muchas gracias muchas gracias muchas gracias quais? Consegue especificar alguma? O que é que ainda se pode fazer neste caso específico? Me perguntas que que medidas de conservação se poderiam realizar? Sim. O acento a mim português não é muito bom. É ótimo. Realmente é difícil porque nos casos em que não vai ficar, ou seja, com o cambio climático uma espécie de montanha vai tender a subir vai tender a subir, vai tender a alcançar os mesmos níveis, chega um momento que não há mais montanha, então não há mais turquinha. Então, se poderiam tentar fazer coisas como incluir as especies em catálogos, no catálogo espanhol de especies amenazadas, alguma lista de proteção operacional, já que nenhuma de estas especies tem uma proteção legal. E logo também, algumas são endêmicas e ibéricas, então são também muito interessantes por esse lado. Também teria que realizar conscientes e estudos mais específicos tanto da biologia, porque às vezes não se conhece muito bem a biologia de todas estas especies, de sua distribuição, de seu hábitat. Então, se conheces melhor suas áreas de presença, também pode levar umas medidas de conservação mais acordes e específicas com a ecologia da espécie. Por exemplo, talvez pode incluir programas de seguimento de mariposas diurnas, ou PMS, e, então, de essa maneira, aumentar um pouco seu conhecimento. Mas, no fundo, em estes casos, em que não queden áreas climáticamente adequadas para as especies, basicamente, o que sim que tem que fazer é tentar reduzir as emissões de gases de infecto invernadero, porque, porque, aqui temos visto dois escenários, há mais escenários, não se sabe o que realmente vai passar em um futuro, pero, neos, na cordilha cantábrica, muitas das áreas que vivem já estão protegidas, então, não passa por colocar novas áreas de proteção. Obrigada. Maria, eu vou estar muito bem. Sim, seguimos com a pergunta do Miguel Ocus, como veis, a situação é muito preocupante, ademais, muitas dessas especies são endêmicas, as perderemos todas, é mais uma... Não é uma pergunta, mas sim, 7 especies ou 8 especies eram endêmicas, das 19, então, é um problema. Exatamente. Agora, Juan Pablo, hola Helena, quando crees que será o momento adequado de translocar Heredia, Espanha, ao sistema central? Não, é a que menos me preocuparia, porque é a que aumenta algo. Casi estão peores todas as semanas. É muito complicado essa coisa. Primeiro, se poderia saber se poderia estabelecer ou não nesse hábitat. Então, eu acho que... Em minha opinião, a sua apresentação foi muito boa, muito clara. Não é nada um cenário animador, verdade? Não, nada. Mas temos a possibilidade de fazer algo. Já sabemos o que pode passar, então, tem que acelerar. É um pouco a ideia, saber o que vai passar em um futuro e tentar frená-lo antes de que seja demasiado tarde. Isso. Isso mesmo. Não, não, avançamos. Obrigado, Helena. Avançamos. Obrigado. Passamos, então, para o Paulo Miguel Sousa. O Paulo Sousa faz parte do Centro de Ecologia e Evolução e Alterações Ambientais da Universidade de Lisboa e o tema da sua comunicação será Genetic Diversity and Structure of Wild-beed Species with Different Life History Traits in the Iberian Peninsula. Paulo, quando quiseres. Muito obrigado pela introdução. Pronto, começámos com abelhas e acabamos com abelhas. Portanto, eu quero agradecer a todos por terem estado aqui a assistir a estas talks. eu vou apresentar os resultados da minha dissertação de mestrado que foi feita como foi dito com o professor Otávio Paulo e com a professora Luísa Carvalheiro. Eu, essencialmente... Oi? Peço desculpa, tinha aqui um problema qualquer. Ah, já sei. Ok, já está. Eu, essencialmente, vou-vos falar de estrutura polacional, de diversidade genética, e da abelhas selvagens. Tudo isto fica muito mais interessante quando se fala no contexto da Península Ibérica. A Península Ibérica funcionou durante as glaciações do Quaternário, durante a última glaciação, como um refúgio glacear. Ou seja, várias populações, quer residentes na Península Ibérica já na altura, quer do centro da Europa, refugiaram-se em diversas bolsas, em vários locais do sul da Europa, na Península Ibérica, mas também na Península Itálica, nos Balcãs e na Anatólia, para fugirem às glaciações. Estas bolsas isoladas promoveram o isolamento de várias populações que produziram, assim, diferentes níveis de estrutura genética. Ou seja, foram criadas numa determinada população, diferenças ao nível genético, que, por a população estar isolada de outras, não foram passadas a essas populações. Quando se dá a desglaciação, há a migração das populações que ficaram nesses refúgios para o centro e norte da Europa. contudo, o número de indivíduos que lá chegou não transportou toda a diversidade genética que tinha sido previamente acumulada nos refúgios. E, como tal, nós temos um gradiente de diversidade genética desde essas zonas de maior latitude até às zonas de menor latitude. Portanto, essas zonas têm sempre menos diversidade genética no norte da Europa em comparação com as regiões mais a sul. Além disso, a Península Ibérica, como sabemos, tem uma grande área com o clima mediterrâneco e sabe-se hoje que é o clima onde mais existem espécies de abelhas. Portanto, é o clima onde existe o maior número de espécies. Por isso, faz sentido estudar este tipo de perguntas neste sítio com estes organismos, no nosso entender. As abelhas são também muito importantes no geral para os ecossistemas, não só para os ecossistemas, mas também para as nossas culturas. Elas são obrigatoriamente florívoras, alimentantes exclusivamente de néctar, de pólen ou produtos derivados e fazem-no tanto no estado larvar como no estado adulto. Na impossibilidade de estudarmos as cerca de mil espécies existentes na Península Ibérica, nós focámos na Andrena flavipes, na Andrena agilíssima e na Laseaglossomalacium para estudar estas questões. Os nossos objetivos são, ou melhor, foram analisar a estrutura genética destas três espécies e o quão diferenciadas estavam as suas populações, caracterizar as populações inferidas em termos da sua diversidade genética, mas também da diversidade genética de cada uma das espécies e comparar os resultados obtidos para as três espécies. Portanto, esta é a nossa área de amostragem, nós infelizmente não conseguimos uma amostragem homogénea para as três espécies em todos estes locais, eu mais à frente posso explicar isso um bocadinho melhor, mas nós fomos a todos estes sítios, capturámos as nossas espécies, as nossas abelhas, sacrificámos-as, voltámos ao laboratório em Lisboa, extraímos o DNA, secámos o DNA e enviámos-o para uma empresa onde foi feita a sequenciação RATSEC Perend, que é este quadrado amarelo aqui no topo. A partir daí, eles devolveram-nos as sequências que foram filtradas usando vários softwares, destacando só este aqui, o principal, o STACS, foram filtradas, filtramos as sequências, retirámos sequências, por exemplo, com muito missing data, indivíduos com muito missing data também, e então passámos à primeira pergunta, que era a questão da estrutura posicional, que é quantas populações é que existem, se existem, e que indivíduos é que fazem parte de cada uma dessas populações. Para isso, utilizámos um algoritmo que corre num software chamado Fine RAT Structure para procedermos então à análise da estrutura posicional. Finalizada essa análise e obtendo os resultados, nós calculámos então a diferenciação entre as populações e a diversidade genética de cada uma das populações e também da espécie. Portanto, os resultados, depois das sequências filtradas, nós obtivemos três datasets, um por cada espécie, a Andrena Agilíssima tínhamos só 12 indivíduos em 5 locais de amostragem, para as outras duas espécies foi um bocadinho mais, a Andrena Flavíper tínhamos 57 indivíduos em 14 locais de amostragem, e a Laseoglossomolecurum 35 indivíduos em 12 locais de amostragem. O número de marcadores ao longo do genoma, os SNPs, também variou consideravelmente para as três espécies. Olhando para os resultados da estrutura e da Andrena Flavíper, muito rapidamente, o Fine Rad Structure tem a capacidade de comparar cada par de indivíduos e consegue perceber qual é a quantidade de material genético partilhado entre cada par de indivíduos. E, portanto, depois o que ele vai fazer é vai colorir, e é por isso que este gráfico está assim cheio de cores, ele vai colorir os quadradinhos de cada par de indivíduos de uma cor mais escura se houver muito material genético partilhado e de uma cor mais clara se houver pouco material genético partilhado. O que o Fine Rad Structure nos diz em relação a Andrena Flavíper é que existem essencialmente duas populações. Uma população junto aos Pirineus, a que nós demos o nome de população dos Pirineus, e uma população muito grande que abrange todos os restantes locais da mostragem e que engloba grande parte da Península Ibérica, que nós demos o nome de população Ibéria. A diferenciação entre estas duas populações medida com o Perwise FST que varia de 0 a 1 é de 0.56, portanto é um nível de diferenciação bastante elevado. A Andrena Agilíssima mostra um padrão diferente. Ela mostra a existência de três populações separadas umas das outras, uma correspondente à zona do Val do Ebro e de grande parte também junto aos Pirineus, outra da zona oeste da Península que vai desde as regiões da Galiza até à Ferreira do Zezer, junto ao Rio Tejo, e outra nas Serras Véticas no sudeste de Espanha. A diferenciação entre estas populações varia entre 0.08 a 0.11, portanto valores muito mais baixos do que os que observámos para a Andrena Flavídeas. No caso da Lágea Lossomalquírum identificamos também três populações, uma corresponde aqui à população sul, aqui da zona sudoeste e sul da Península Ibérica, a população central e a população do Val do Ebro. A diferenciação apresenta os valores de diferenciação mais baixos de todas as nossas espécies, portanto variando entre valores muito baixinhos, por exemplo entre a população sul e a população central, até valores de 0.07. No entanto, todos os valores são sempre mais baixos do que para as outras espécies. O Val do Ebro aparecer várias vezes como a zona de diferenciação é também, juntamente com a região das Serras Véticas, não é um resultado surpreendente, visto que em vários estudos para vários organismos, inclusive para a abelha do mel, estas duas regiões, o Ebro e a região das Serras Véticas, está identificado como uma zona de refúgio lacear e portanto uma zona que tende a ter uma estrutura genética diferente da do resto da Península. No caso da Andrina Flavipa, se bem se recordam, existia uma população, que era a população dos Pirineus, muito restrita a uma zona muito pequenina, junto à cordilheira dos Pirineus, e a diferenciação era muito alta. A nossa hipótese para explicar este resultado é que essa população dos Pirineus tem origem fora da Península Ibérica e migra para a Península Ibérica no decorrer da desglaciação. Nós suportamos a nossa hipótese com o facto de a zona dos Pirineus, que é o que este esquema aqui à direita mostra, a zona dos Pirineus estar identificada como uma zona de contacto secundário, ou seja, uma zona onde há uma barreira que junta-se duas populações da mesma espécie que estiveram previamente isoladas e bloqueiam assim a passagem uma da outra. E nós achamos que pode ser isso que está a acontecer no caso da Andréana Flavíperes, o que justifica a grande diferenciação que as duas populações apresentam. Em relação à diversidade genética, nós observamos, através da heteróxia observada, que a Andréana Flavíperes tem a menor heteróxia observada, que é um resultado veras surpreendente, visto que é a espécie que tem mais gerações por ano. Outro resultado interessante, que não pode deixar de realçar é o coeficiente de hibridação que nos mostra o quão parecidos geneticamente os indivíduos são dentro da mesma população. A Laseoglossum aloquiurum é a espécie que apresenta o valor mais baixo em comparação com as outras duas. Nós achamos que o que causa este resultado é que as Laseoglossum aloquiurum são conhecidas por os machos dispersarem para se reproduzirem. Portanto, eles tendem a acasalar com fêmeas fora da sua zona natal. Comportamento que não é identificado para as outras duas espécies e no caso da Andréana Agilíssima se sabe que as fêmeas acasalam muitas vezes com os machos da sua zona natal. As nossas mensagens em jeito de conclusão a estrutura genética na Península Ibérica para as nossas três espécies parece estar associada aos possíveis refúgios glaciares que já estão identificados e existem diferenças consideráveis nos níveis de diferenciação e diversidade genética nas nossas três espécies. Quero em último agradecer aos meus orientadores o professor Otávio Paulo e o professor Luísa Carvalheiro a dois colegas de laboratório o André Henriques e a Sara Silva e a todos os membros do nosso grupo de investigação o COBIG e ao projeto Euclipo que através da Fundação para a Ciência e Tecnologia e Tecnologia financiou a minha dissertação de ministrado. Muito obrigado. excelente. Obrigado Paulo. Temos aqui pessoas muito cumpridoras. Agora esperamos as perguntas. Vamos ver aqui no que é a Ney. E já agora eu podia perguntar ao Paulo também se consegue relacionar tal como a apresentação anterior se consegue relacionar a biodiversidade a diversidade das espécies com as alterações climáticas se conseguem ter algum tipo de já de alguma panorâmica do que se fazem no que diz respeito à diversidade das espécies. Há a diversidade do número de espécies ou a diversidade genética de cada uma das espécies? Como queira. Ok. Em relação às alterações climáticas influenciarem a diversidade genética de cada uma das espécies a tendência será a reduzir porque elas lá está como o André explicou elas vão ter de ou alterar as suas zonas de expressão ou adaptar-se portanto e a adaptação reduz sempre a variabilidade genética. Em termos do número de espécies o que se pensa atualmente é que o clima mediterrâneo pelas suas condições climáticas tão únicas acaba por ser o melhor tipo de clima para haver mais espécies de abelhas. Ao mexermos com estes padrões de clima especialmente com a questão da precipitação da sazonalidade da precipitação isto pode fazer com que determinadas espécies simplesmente não sejam capazes de existir já na zona do Mediterrâneo o que pode levar à sua extinção ou alterarem as suas zonas de dispersão. E já agora antes de depois passarmos para para a próxima para uma pergunta da assistência e uma curiosidade e também para fazer aponte com outras questões e vocês já conseguem identificar aqui intervenção por exemplo influência da questão da vespa asiática nestas populações que vocês estão? Nós não estudámos a influência da vespa asiática nestas populações nós sabemos que muito provavelmente elas também são perdadas pela vespa asiática que diz obrigado Paulo gostei bastante a sobreposição das populações das populações nos Pirineus sabes em que períodos é que ocorre e prevês que a população da zona de França seja idêntica à população ibérica entre parênteses já que é sim sim eu percebo eu percebo em relação à sobreposição das populações em que Rio de ECO ocorre nós portanto são duas populações da mesma espécie que se encontram naquela zona portanto nós pensamos é que elas existem nos mesmos períodos portanto nós não encontramos nenhuma diferença que nos diga que uma só existe de verão e a outra é de inverno não porque lá está são a mesma espécie elas ocorrem na mesma altura mas seria interessante perceber se as duas populações se excluem em termos de uma aparecer só numa determinada época do ano e a outra noutra época do ano por causa é uma boa pergunta e se prevês que a população na zona da França seja idêntica à população ibérica sim essa é a nossa hipótese de partida é que lá está a população ibéria teve a sua origem fora da península ibérica e migrou para a península ibérica onde a sua dispersão foi travada pela população que já cá existia mas nós precisávamos da Mostras de França para testar isso o Ricardo Costa diz-nos excelente apresentação Paulo tens alguma explicação ecológica para a colonização da área dos Pirineus que nisso poderiam estar a aproveitar esta espécie Andréna Flavipe é uma espécie paleártica portanto a distribuição dela vai desde Lisboa até à Rússia quase portanto eu penso que o que aconteceu foi durante a última glaciação ela deve estar mais restrita a determinadas zonas ao longo de toda esta esta área e no fim dessa desglaciação ela foi capaz de colonizar várias zonas como é que ela subsiste nos Pirineus em comparação como é que ela subsiste em zonas de clima mais mediterrâneo ou de clima mais destepo como por exemplo na Turquia nós não sabemos para já Ok não vejo mais perguntas muito obrigado Paulo Obrigado Paulo passamos então a Daniel Romero bem-vindo o Daniel faz parte do departamento de biodiversidade ecologia e evolução da Universidade Complutense de Madrid e o tema da sua comunicação é filogeografia comparada de três espécies próximas de Rodantidium e Censi e Minotra Megakileide do Mediterrâneo Ocidental pode começar quando quiser Muito boa tarde vou compartilhar a apresentação de acordo se ve? sim não já sim bom muito boa tarde vou apresentar um capítulo de minha tese como dizia titulada filogeografia comparada de três espécies próximas de Rodantidium do Mediterrâneo Ocidental e em primeiro lugar dentro dos apoideos do grupo de as abejas os megakilidos destacan especialmente por a gran variedade de substratos que usan para nidificar e as interacciones bióticas que realizan neste caso as beijas de género Rodantidium como o resto de megakilidos son especies solitarias que presentan lengua larga e escopas ventrales como características mais destacables tem uma distribuição paleártica principalmente por Europa norte de África e Oriente Medio e se conocen até a fecha 11 especies tem um tamanho moderado a grande e marcas amarillas ou rojizas bueno a clasificación actualmente está en revisión pero de momento así está la situación bueno con respecto a su historia natural el género de Rodantidium las especies orientales de Europa oriental y sobre todo de Asia son bastante desconocidas en cuanto a su historia natural los estudios realizados hasta la fecha indican que la mayoría de especies del género son polilécticas aunque algunas como Rodantidium aculeatum exectum y superbum parecen ser oligoléctricas además cabe destacar que varias de estas especies nidifican dentro de conchas de caracol vacías son de sus raros formas característicos y una especie Rodantidium caturigense nidifican en el suelo además otro comportamiento interesante de las especies de Rodantidium es que presentan algunas de sus especies una marcada territorialidad por parte de los machos entonces bueno la hipótesis y objetivos de este capítulo de este trabajo bueno con esa hipótesis es que un antepasado del género Rodantidium divergió en tres especies Rodantidium septedentatum Rodantidium siculum y Rodantidium esticticum pero que estas tres especies aún comparten rasgos morfológicos distribuciones similares y coincidentes y patrones filográficos comparables debido a las características biológicas y ecológicas que tienen en común en nuestros objetivos para ello lo que realizamos fue un análisis de filografía comparada de estas tres especies en su distribución por el Mediterráneo Occidental bueno pues en primer lugar para llevar a cabo este estudio filogeográfico se analizaron 305 muestras es decir 305 ejemplares de las tres especies septedentatum siculum y esticticum las muestras de tejido para extracción de ADN fueron obtenidas preferentemente de individuos conservados en alcohol y de la musculatura torácica bueno cuando esto no fue no era posible pues por la conservación de las muestras se utilizaron ejemplares en seco y la musculatura de patas traseras los ejemplares trabajados principalmente provenían de Europa Occidental norte de África Europa Central y en menor medida de las islas mediterráneas y también de Europa Meridional los análisis se llevaron a cabo análisis filogenéticos usando inferencia bayesiana y máxima verosilitud y se analizó la filogeografía de las tres especies que se estudiaron en profundidad elaborando por un lado redes de haplotipos y explorando los haplotipos compartidos los haplogrupos y los linajes para estas tres especies por último para estudiar la diversidad genética se analizaron tres parámetros distintos la diversidad haplotídica la diversidad nucleotídica y el grado de diferenciación genética entre poblaciones de distintas de distinta distribución ¿qué resultados obtuvimos? bueno pues en primer lugar con respecto a Rodantidium ciculum el análisis filogenético de las muestras que analizamos da lugar a dos clados muy bien definidos y bien apoyados en rojo un clado un haplogrupo ibero-magrebi y en amarillo perdón en amarillo en azul uno siciliano además en cuanto a la distribución de estos haplogrupos de acuerdo con la filogenia obtuvimos como decía antes dos haplogrupos uno de ellos sobre todo situado en Sicilia y Malta y otro norte de África y Europa sur de Europa Península Ibérica en la red de haplotipos se puede observar como claramente están bien diferenciados ambos ambas ramas con respecto a la segunda de las especies Rodantidium seltenentatum el análisis filogenético de las muestras da lugar a tres clados bien definidos y bien apoyados estos tres clados tienen una distribución que se puede ver en el mapa de la izquierda principalmente poco estructurada pero con ciertos rasgos en el sur en la zona de Sicilia perdón y más mezcladas entre Centro Europa Península Ibérica y Italia continental aquí pueden ver este mismo patrón en la red de haplotipos con respecto a la tercera de las especies para la cual se trabajó con un mayor número de muestras Rodantidium esticticum se puede observar como no hay una estructura bien definida y además no hay unos clados bien apoyados en los haplotipos las poblaciones están poco estructuradas básicamente con esta diapositiva se pretende subrayar la idea de que no hay una estructura bien definida si tenemos en cuenta el aplotipo las redes de haplotipos si creemos que hay un aplotipo ancestral que aunque es desconocido está directamente conectado con una superficie norteafricana Rodantidium esticticum ordoneci y que el aplotipo más frecuente que es el aplotipo A parece tener un estatus de aplotipo ancestral secundario no primario pero si secundario dado el elevado número de individuos y sobre todo de conexiones que presenta este aplotipo predominante aplotipo A se distribuye principalmente pero no únicamente por la península ibérica por último si tenemos en cuenta la distancia genética entre distintas áreas geográficas encontramos para Rodantidium siculum que las poblaciones del Magreb y de la península ibérica apenas presentan distancia genética mientras que la distancia entre estas dos poblaciones y las poblaciones sicilianas es muy grande indicando muy poco o ningún intercambio genético reciente por otro lado las poblaciones de Rodantidium septentatum sí que presentan una distancia genética mayor entre islas pero relativamente baja entre poblaciones continentales o puede ser entre Europa Central y Sicilia o entre Europa Central y la península ibérica además teniendo en cuenta perdón atendiendo a Rodantidium esticticum la distancia genética entre sus poblaciones muestra similitudes entre la península ibérica y Sicilia y por otro lado entre la península ibérica y el Magreb ¿cómo hemos entendido estos resultados? ¿cómo los hemos interpretado? bueno pues en primer lugar estos resultados muestran en general una poca estructura geográfica y por otro lado una elevada conectividad entre determinadas áreas la poca estructura geográfica es habitual en especies que son buenas voladoras y especies generalistas por otro lado una elevada conectividad entre áreas indica generalmente una colonización recurrente además las tres especies presentan una alta diversidad genética lo que es bastante frecuente en abejas solitarias cabe destacar que Rodantidium siculum parece presentar una distribución disyunta muy clara con una estructura genética muy marcada entre el este y el oeste de su población por otro lado en cuanto a la filosofía y la colonización de estas tres especies en cuanto a su distribución continental presentan poblaciones conectadas sin embargo hay un claro aislamiento de poblaciones en islas a mayor distancia entre islas o entre las islas y el continente una mayor diferencia entre poblaciones una mayor distancia genética las tres especies presentan tres historias evolutivas distintas lo que probablemente se deba a una distinta tolerancia ambiental Rodantidium esticticum es una especie plenamente mediterránea mientras que Rodantidium siculum tiene unas afinidades más cálidas más áridas y Rodantidium setentatum presenta una mayor amplitud ambiental y por eso se puede encontrar presente en centro Europa con grandes poblaciones en centro Europa además cabe destacar ya termino como posible hipótesis que explique su distribución a larga distancia el uso de las conchas de gasterópodo durante riadas durante lluvias torvenciales tan frecuentes en la zona mediterránea algunas de estas de estos individuos de Rodantidium escondidos en conchas de gasterópodo podrían ser arrastrados por las riadas y acabar en balsas vegetales a la deriva colonizando nuevos territorios de la zona mediterránea o bien colonizando o bien ampliando sus poblaciones y mezclando sus poblaciones y bueno esto es todo muchas gracias Obrigado Daniel Muito bem Obrigado Espero as vozes preguntas A ver aquí no tiene ahí ainda no terminemos Ok Já começa a haber comentarios no chat Parabéns Perguntas ainda no hay ninguna Ok Se calhar posso hacer una pregunta No sé si intento hablar en castellano Bueno Entonces yo quería saber cómo has hecho la mostraje si fue difícil si hubo dificultades en algo Sí bueno el muestreo bueno no lo he comentado pero nos centramos básicamente en el Mediterráneo Occidental por la dificultad para encontrar muestras del Mediterráneo Oriental sobre todo de Rolantíus Etedentatum la dificultad de conseguir muestras de la zona de Turquía de Grecia y demás En cuanto al muestreos la península ibérica está muestreada entera tanto España como Portugal Baleares también Norte de África también Problemas principales Rolantíus y Ciculum es relativamente escasa Subpoblaciones en la península ibérica son están muy al sur pero aparte de eso no sobre todo problemas en la zona oriental y por eso no lo incluimos ¿Cuánto tempo ha tardado este estudio hasta ahora? Pues este estudio me llevo entre recoger mis propias muestras muestras enviadas todos los análisis unos 3 años casi 4 largos entre unas cosas y otras ¿Iba a continuar? Bueno de momento veremos a ver lo que nos deja el COVID la pandemia pero esperamos que nos habría gustado poder ampliar a la zona oriental y a más especies porque los resultados son desde nuestro punto de vista son bastante interesantes son bastante bonitos y en términos de financiamiento tenéis muchas dificultades porque en Portugal no tenemos dificultades en meter los equipos porque tenemos que correr siempre atrás de nuevos proyectos para poder continuar Sí 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 y eso y aprovechar pues vamos al campo varias personas para distintas cosas y aprovechamos y muestreamos y minimizamos los gastos sí sí aquí también sí tenemos aquí a Luz Gómez que dice ¿ha encontrado una diferencia particular entre las poblaciones de la península y norte de África? poca muy poca diferencia excepto en Rodantinium esticticum la subespecie Ordonezi que solo está presente en la zona del Atlas Marroquí que sí que presenta cierta diferencia pero no al nivel de especie a nivel de subespecie sí a nivel de especie como se bueno ha habido bastante controversia hay autores que lo consideran especie autores que no nosotros solo hemos podido analizar cinco ejemplares de Ordonezi de esta subespecie pero aparentemente es una subespecie además es muy claro morfológicamente es amarilla mientras que Rodantinium esticticum es de un color naranja mucho más mucho más rojizo naranja rojizo ok ok não temos mais perguntas não isto está na hora certa sim exatamente olha certísimo vamos probablemente a sessão que melhor cumprir os horários acho que sim e para isso agradeço aos oradores agradeço a presença de toda a gente que está nesta sessão que está no congresso vamos acabar vamos aproveitar o que falta haverá seguidamente ainda a exposição de pósters depois vamos ter uma mesa redonda com o debate em tomologia os desafios da próxima década e depois teremos a sessão de encerramento portanto convido-vos a terminar em grande o congresso e agradeço a vossa presença não percam já falta pouco mas o que falta é muito interessante obrigado obrigado obrigado